Foi uma visita pastoral diferente. Pela primeira vez, Dom Fernando começou uma visita por uma área pastoral, a de Santa Rita, que faz parte da paróquia São José, em Olinda. O arcebispo conversou com as pessoas, ouviu sobre realizações e desafios da missão, visitou doentes, rezou com eles. Passou dois dias em Olinda, percorrendo também áreas próximas à matriz de São José, e aprovou o trabalho feito naquela região. É uma visita bem interessante, porque São José é uma paróquia já consolidada e que agora está tendo a oportunidade de gerar uma filha. Vamos ter uma nova paróquia em Santa Rita. Se Deus quiser, muito brevemente, isso vai acontecer, o que mostra a maturidade da paróquia. É uma paróquia com um povo muito bom, um povo muito fiel, comprometido. A gente sente o dinamismo aqui da população católica. Também o bispo auxiliar, Dom Limarcedo, participou da visita pastoral. No domingo, dia de seu aniversário, recebeu os parabéns por onde passou. Conheceu o Centro São José, que oferece à população de baixa renda uma série de serviços médicos. Essa visita está sendo marcante na minha vida, justamente porque tem me colocado perto das pessoas, como eu gosto de estar, quero gosto, o jeito de Jesus trabalhar, também acompanhando o Dom Fernando nesse espaço, ele que é o líder religioso, que nos vai apontando os rumos, iluminado pelo Espírito Santo, e tem me encontrado com as pastorais movimentos aqui dessa paróquia querida, de casa caiada. Nos dois dias de visita pastoral, a presença dos bispos alegrou e animou os fiéis. Muita gente participou das missas, visitas, encontros e reuniões, sempre com o coração agradecido, como Dona Maria José, um poço de alegria aos 83 anos, mesmo doente. A presença do bispo junto à paróquia é sempre uma alegria, porque ele é o nosso pai espiritual, né? E a presença do bispo é sempre uma presença de esperança, de ânimo pastoral, de unidade, de comunhão com a nossa igreja. Então é um momento de crescimento espiritual para todos os paróquianos. Ao final da visita, o saldo foi positivo. Dias para se guardar na memória. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.